Hum, o mundo não para e nossa lista de demitidos da TV Globo também não para. Ela só cresce. Agora já são 32 famosos demitidos ou que vão deixar o Plim Plim esse ano. Fala galera, vamos atualizar nossa lista com Monalisa Peroni, que era do Hora 1, deixou o Plim Plim e vai ser apresentadora da CNN Brasil. Também ela, Ana Clara Lima, que passou um tempo no Big Brother Brasil 18, depois foi para o video show, mas acabou sendo demitida quando o programa saiu do ar. Também Miguel Falabella, que ainda está na Globo, mas já avisou, não vai renovar o contrato com a Globo, vai seguir independente. Ela que nem mal chegou a ficar tão famosa assim, Aline Prado, apresentadora do video show, também dançou nessa história e saiu do Plim Plim. Léo Jaime, sucesso nos anos 80, no Amor e Sexo, e na Rádio Globo, na Rádio Globo foi demitido. Deixou o Plim Plim só na saudade. Agora, Sérgio Chapelein, 50 anos, não foi aposentado por querer. A Globo meio que forçou, eu quero ficar. Não, você vai sair. Tchau, 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 Plim Plim. Ele queria continuar no Globo Repórter, mas não deu certo. Ele, Felipe Churi, apresentador, quase um apresentador, repórter do Mais Você, da Ana Maria Braga. Ana Maria chorou, ele deixou o Plim Plim para trabalhar com palestras. Ela, Cris Dias, do Clube Esporte, do Esporte Espetacular, do Bom Dia Brasil, acabou também dançando. Esse ano, a Globo botou muita gente do esporte para fora. Ele, dono e denúncia, uma história com o Bradesco, a Globo não aceitou. Ele pediu demissão e, até agora, não sabe para onde vai. Um ex-lobodinho, Sérgio Aguiar, que já se envolveu em polêmica no Jornal da Record ao denunciar as palestras milionárias de jornalistas da TV Globo. Deu o que falar. Ela, Bianca Bim, que recusou viver Josiane em A Dona do Pedaço, depois recusou outro papel em Novela das Sete, e a Globo disse, ó, não quer trabalhar, então, demitida. Deixa a saudade. Grande atriz. Maurício Cobrusli, que era do Fantástico, fazia reportagens para o Jornal Nacional, ficou doente, bem doente, e a Globo não renovou mais seu contrato. Uma pena. Também tem Ivan Moré, que deixou a Globo para ir para a Record. A Record, no meio do caminho, recusou e ele ficou sem emprego. Agora vai para a Band apresentar um programa no próximo ano. Também tem Mari Palma, que, na verdade, não teve problema, mas se o marido ia para a CNN Brasil, ela foi também pedir demissão da TV Globo. Sucesso. Também tem Mauro Naves, que todo mundo sabe, teve o escândalo do Neymar, e, infelizmente, a corda rompe no lugar mais fraco e ele acabou perdendo seu emprego. Tem Márcio Canuto, que, na verdade, achou a coisa estranha na Globo, e, apesar da Globo querer continuar com ele, ele pediu aposentadoria, se afastou do Plim Plim. José Maia se envolveu numa polêmica lá com a camareira. As atrizes da Globo fizeram um boicote e ele, apesar dos diretores pedirem, perdeu o emprego. Também tem Felipe Ciani, que queria mais espaço na Globo, no Jornal Nacional, parece que colocaram ele no Globo Rural, e ele, quando recebeu a proposta da CNN Brasil, pediu para sair. Também Adriane Galisteu, modelo, linda, ex-Ayr Tocena, trabalhava na Rádio Globo e, também como atriz, acabou sendo demitida. Hum, que pena. Ele, Otaviano Costa, que marcou época no video show, no Tá Brincando, era locutor da Rádio Globo e, aí, a Globo, hum, demitido, vai deixar muita saudade. O padre Marcelo Rossi não recebia salário, estava lá às 5 da manhã na Rádio Globo para apresentar seu programa numa reformulação até o padre dançou. Que pena. Jesus ficou triste. Também tem ela, Mariana Ferrão. Todo mundo lembra do Bem-Estar, nas manhãs da Globo, e, aí, o Bem-Estar ficou um programinha dentro do encontro e, a Mariana, agora, só palestras. Ela, Rafa Brits, que é esposa do Felipe Andreoli, do Globo Esporte, não teve a mesma sorte que o marido e, também, dançou. Agora, parece que está como youtuber. E, aí, quem mais? Ele, Marcos Pigossi, que não deve mais voltar para a Globo, trocou a Globo pela Netflix, parece que não deu certo. E, agora, como é que fica? Só na saudade. Será que volta? Tem mais. Fernando Rocha, demitido em 3 minutos numa reunião de surpresa na TV Globo. Amanhã, você não volta. E gerou a revolta de muita gente nas redes sociais. Ele, Tino Marcos, que não foi demitido, não pediu demissão, mas pediu afastamento da Globo. Não gostou, porque a Globo parece que não está valorizando quem estava no canal há muito tempo. Ela, Milena Machado, do Auto Esporte, nas manhãs de domingo, também dançou na reformulação da Globo. O que é que aconteceu? O que é que há? Ele, Tiago Abramvanel, neto do Silvio Santos, deixou a Globo, foi demitido. E, agora, apresentador do SBT. Vamos aguardar. Deve vir coisa boa por aí. Também ela, Isabela Camargo, foi demitida. A justiça mandou voltar. A Globo não quer, mas parece que continua recebendo salário mesmo sem trabalhar. E, agora, ele. Tantas Olimpíadas, tantas Copas do Mundo. A gente curtiu com Marcos Uchoa. Pediu afastamento da Globo. Não pediu demissão, nem foi demitido. Mas, parece que está chateado com o jornalismo do Plim Plim. Ele, Alexandre Garcia, foi o primeiro a ter o salário reduzido. Trabalhava muito, não gostou, tinha diferença ali política e pediu demissão. Se afastou da TV Globo. Diz que ia se aposentar, mas não foi. E ele, André Azeredo, que é um sortudo, ganhava 7 mil reais. Como repórter da Globo, saiu das ruas, foi para a Record para ganhar 70 mil reais por mês. E, aí, 32 demitidos do Plim Plim vão deixar saudade? O que é que está acontecendo na Globo? Muita gente diz que é reformulação. E, agora, um curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, arroba pro bloco social. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.